O próximo item é o item de número 4, relativo ao recurso administrativo interposto pela Eletropaulo Metropolitano Electricidade de São Paulo, em face do auto de infração número 14 de 2015, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, a SESP, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos expurgos de interrupções em 2014. O diretor relatou Tiago de Barros Correia e há um pedido de sustentação oral para este item. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado de São Paulo, a SESP, no período de 8 a 12 de junho de 2015, realizou a ação fiscalizadora no Eletropaulo Metropolitano Electricidade com o objetivo de verificar a apuração dos indicadores de continuidade coletivos e individuais do ano de 2014. Foram registradas seis constatações e quatro não conformidades e uma determinação. Todas as constâncias do relatório de fiscalização do número 12 de 2015. Parte integrante do termo de notificação número 12 também. A distribuidora manifestou-se ao termo de notificação por meio da correspondência de número 64 em julho de 2015. Em 17 de setembro, a SESP decidiu pela lavratura do auto de infração número 14, pelo qual aplicou penalidade de advertência e de multa no valor de R$ 35.887.249,78, que corresponde a 0,24% do faturamento anual da distribuidora. A autoada interpôs tempestivamente recurso administrativo por meio da correspondência de número 82, protocolizada em 5 de outubro de 2015. A agência estadual em sede de juízo de reconsideração decidiu por ratificar a decisão proferida e corrigir a dosimetria das não conformidades NC2 e NC4. Assim, alterou-se o valor da multa aplicada para R$ 31.521.630,31. A tabela 1 apresenta o resumo das não conformidades mantidas nas últimas decisões da agência estadual. A gente vai ler ao longo do voto, então não precisa ler aqui. Do 18 de fevereiro de 2016, a SESP encaminhou o processo da ANEL para análise da decisão de instância superior. Em 14 de março de 2016, o processo foi indistribuído e, na mesma data, o processo foi tramitado à superintendente de fiscalização dos feitos de eletricidade para análise do recurso, a qual foi realizado mediante a nota TEC número 138. Após analisar os argumentos da concessionária, a SFE recomendou conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Eletropaulo, cancelação dão conformidades N3 e ratificar a dosimetria adotada para as dão conformidades 1 e 4, o que reduz a penalidade de multa para R$ 25 milhões. Em 1 de novembro de 2017, por meio do memorando 429, minha assessoria encaminhou o processo da Procuradoria Federal Juntanel para análise das razões apresentadas pela recorrente, assim como manifestação da SESP e da SFE. Em 15 de dezembro de 2017, recebi os representantes da empresa em reunião e, mediante a correspondência número 11 de 2018, a Eletropaulo apresentou considerações adicionais, aquelas já manifestadas no âmbito do processo administrativo. Mediante o memorando número 43, minha assessoria solicitou análise complementar da Procuradoria e, por meio do parecer 114, a Procuradoria opinou pelo conhecimento e passear o provimento do recurso para que seja excluída a condicionante de vantagem oferida e ratificada a abrangência da osimetria da pena tocante à não conformidade NC1, bem como excluída a não conformidade NC3 e mantida a condicionante de vantagem oferida na osimetria da pena quanto à não conformidade 4. E, mediante o despacho 147, o Procurador-Geral aprovou o parecer do supracitado, ressaltando a necessidade de estabelecer um percentual para a condicionante de vantagem oferida quanto à não conformidade de NC4. Por meio do despacho número 284, constante do parecer 134, o Procurador-Geral fez análise conjunta do presente auto de infração e do auto de infração número 1, de 2016. Esse é o relatório. A ostentação oral será feita pelo senhor Marcos Rodolfo Kessler. Que é o representante da Eletropaulo. Bom dia. Bom dia, senhores diretores. Bom dia, senhor procurador. E demais presentes. Em nome da Eletropaulo, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar ocupando esse espaço. Faço um registro especial do doutor Sandoval, parabenizando ele pela nova posição da agência, desejando muito sucesso nessa nova posição que ocupa agora a partir dessa nomeação. Então, senhores, o diretor relator já comentou aqui do que trata o caso. Esse primeiro slide fala rapidamente da posição atual, a partir dos últimos pareceres que nós tivemos da evolução desse processo. O processo já vem tramitando na agência há bastante tempo, com várias etapas de análise. E temos uma situação, no momento, uma penalidade da ordem de 25 milhões sendo distribuído desta forma. A não conformidade de um referente à apuração, uma penalidade de 17 milhões. A questão do registro do histórico das alterações das interrupções, 1 milhão e 568. A N3 foi cancelada, segundo o parecer da SFE, ou deveria ser cancelada. E, por fim, a questão dos expurgos das interrupções por situação de emergência, uma penalidade de 6,8 milhões. Bom, eu quero fazer um registro especial com relação à não conformidade 1, que aqui eu faço um breve resumo dela. Mas, o que nos chama a atenção, neste caso específico, é que nós entendemos, e vemos debatendo isso com as áreas técnicas da agência desde o início desse processo, é que houve um erro formal aqui na hora do pedido das informações pela equipe de fiscalização da Arcesp. Diferente, e eu vou mostrar isso na sequência, o que foi nos pedido, e eu trago aqui a reprodução nesse primeiro quadro, foi pedido a relação de todas as interrupções programadas. E por que isso é importante? Porque, segundo o Prodiste, a apuração dos indicadores coletivos, o DEC, o FEC, que é o objeto da não conformidade 1, ele deve ser apurado a partir dos consumidores faturados. Quando a gente solicita as informações de interrupções, a base de dados que vem junto, ela vem com a quantidade total de clientes, e não apenas os faturados. Então, gera-se uma base de clientes diferente da que estabelece o módulo 8 do Prodiste. Corrobora isso que digo, e trago aqui o exemplo dos três eventos de fiscalização, um antes e dois subsequentes a este que aqui se julga no momento, onde fica claro que a solicitação de informações da mesma agência estadual, elas foram, a partir da relação dos indicadores individuais apurados de todas as unidades consumidoras faturadas. Vejam que a própria agência estadual grifa o Faturadas, porque essa informação é muito relevante, porque ela modifica o resultado de acordo com o que estabelece o Prodiste. Então, e trago aqui também uma outra evidência disso, que é um julgado dessa agência, no ano de 2014, em que a própria SFE recomenda o cancelamento de uma não conformidade de mesma natureza, coincidentemente da própria Eletropaulo, na fiscalização do ano de 2011, 2016, dos mesmos indicadores de continuidade, em que foi, aconteceu o problema de mesma natureza e ela destaca, ali naquele primeiro quadro, onde eu falo que, assim sendo, eu vou me permitir ler aqui só para reforçar o argumento, assim sendo, existe a possibilidade de eventuais diferenças entre valores dos indicadores de continuidade apurados pela concessionária, pois ora se determina que sua apuração leve em consideração a totalidade das dadas consumidoras, ora apenas as faturadas, conceitos distintos entre si. Por isso, chama um pouco a atenção no relatório da própria SFE, deste processo que se julga aqui, que ela corrobora o procedimento da agência estadual. Nos chamou bastante atenção isso. O que nós entendemos que talvez tivesse que ser feito seria retroceder o processo, pedir novamente a base de dados e se recalcular os indicadores a partir do procedimento estabelecido no Prodiche, como assim se fez nos demais eventos de fiscalização que aconteceram na Eletropaulo, de 2011 até 2015. Foram eventos sucessivos de fiscalização. E, por fim, o desfecho desse processo, o voto do diretor-relator, doutor André, ele acompanha a posição recomendada pela SFE naquele caso, de que de fato haveria a necessidade de cancelamento da não-conformidade por vício de origem. Então, senhores, eu reforço aqui que, neste caso, os resultados apurados pela fiscalização e que qualificam e quantificam a não-conformidade, eles estão pautados em valores que não correspondem ao que estabelece o procedimento. Eu sinto e lamento que temos chegado até o final, que na última instância, ainda com esta pendência, ela poderia ter sido resolvida ao longo de todo o processo. A Eletropaulo solicitou isso algumas vezes nas discussões que tivemos, apontamos isso ao longo de todo o processo. E as evidências estão aqui. A não-conformidade 2, que trata do histórico, o ponto que trazemos aqui, nós tivemos um julgado de um outro processo semelhante na semana passada aqui nesse colegiado, e o ponto que trazemos aqui é a questão da penalização, da dupla penalização, porque os eventos de fiscalização se deram num espaço de tempo muito curto, cinco meses, janeiro de 2015, o julgado do ano de 2013 e julho de 2015, este julgado aqui, este processo que agora se julga, então a constatação foi exatamente a mesma, mas o tempo de ajuste que a concessionária teve entre tomar o conhecimento da não-conformidade, ele não foi cabível, porque isso são requisitos de sistema, você tem que fazer uma série de interações. Então, entendemos que já estava apontada a não-conformidade, nós concordamos com ela e na ocasião tomamos as necessárias providências, mas como a fiscalização veio numa janela temporal muito curta, as providências não puderam ser tomadas. Então, nós entendemos que aqui nós estamos sendo penalizados duplamente, sem ter tido a oportunidade de enfrentar e aceitar o problema como já foi posto. E, por fim, a não-conformidade 4, ela trata dos expurgos por situação de emergência, aquela questão da regulamentação antiga, válida até 2015, que era subjetiva e que trazia algumas dificuldades de entendimento, mas que já foi superada, a própria agência reconheceu que havia necessidade de aprimoramento. O ponto que trago aqui é bastante objetivo e não entra no mérito da subjetividade do expurgo por situação de emergência. O que eu trago aqui é o seguinte, da avaliação feita pela agência estadual naquele momento, ela identificou que 3.458 interrupções foram consideradas expurgadas indevidamente. Ok, elas estavam no banco de dados preparado pelo Eletropaulo, classificadas como interrupções expurgadas por situação de emergência. Muito bem, mas, e este é o ponto importante, 618 destas, 3.458, atendiam simultaneamente o requisito do dia crítico, que é um critério matemático do qual não se tem dúvida da sua aplicabilidade. Foi uma decisão da Eletropaulo, por seu procedimento interno, classificar essas ocorrências como situação de emergência. Elas poderiam ter sido classificadas como dia crítico. Então, nós entendemos que existe aqui uma questão material e objetiva para a reconsideração parcial da abrangência da dosimetria, porque, de fato, essas 618 expurgas são legítimos, não como situação de emergência, mas como dia crítico, porque eles atendem o atributo, que é o atributo quantitativo. Então, não vemos razão para isso. Inclusive, vale aqui o registro na fiscalização referente à apuração dos indicadores de 2015, que foi a última realizada na Eletropaulo até o momento, esta condição já foi reconhecida pela própria CFE, que foi quem conduziu a fiscalização naquele momento. Nós apresentamos isso previamente e foi totalmente aceito. Então, entendemos que é bem objetivo. Então, para finalizar aqui, o meu tempo está acabando, nós solicitamos aqui, com relação à não conformidade, existe um erro objetivo aqui em relação à apuração, os resultados não são consistentes com o que estabelece o PRODIST. Então, entendemos que não é cabível a penalização pela apuração da forma como ela foi feita. Então, solicitamos aqui o cancelamento dessa não conformidade, da forma que apresentei aqui, pelas razões e evidências colocadas. A questão da não conformidade 2, nós entendemos que nós estamos sendo penalizados duplamente pelo mesmo objeto, sem ter tido a oportunidade de corrigir a falha identificada. E, por fim, a não conformidade 4, aquilo que acabei de colocar acerca do que nós chamamos de sobreposição de critérios. Ou seja, nós temos interrupções expurgadas que atendem o critério objetivo do dia crítico e, portanto, são absolutamente legítimas e deveriam ser consideradas no calco da abrangência. Eu agradeço mais uma vez, fico à disposição. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A procuradoria analisou esse processo por meio do parecer 114 de 2018, tendo opinado pelo conhecimento e parcial o provimento do recurso. Então, como já dito, esse processo tem relação com outro processo que foi deliberado na reunião passada e cujo objeto foi a existência de diversas não conformidades relacionadas ao cálculo de indicadores de continuidade. E, a exemplo do processo que já foi deliberado, este também observou os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo que as não conformidades foram devidamente comprovadas pela agência estadual e pela SFE, com exceção da NC3, que merece ser cancelada por envolver os mesmos fatos relativos à NC4. E, com relação à dosimetria, a procuradoria também opina pela manutenção da condicionante vantagem oferida no cálculo das multas, já que o valor incorreto dos indicadores de continuidade representa benefício patrimonial efetivo por parte da distribuidora, em detrimento aos consumidores que deixaram de receber a compensação devida. E, por fim, fazendo um cotejo deste processo com o processo que já foi deliberado na reunião passada, a procuradoria sugere, com fundamentos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o abrandamento do valor da multa imposta à não conformidade de NC4, para que a dosimetria reflita o fato de que a distribuidora também foi sancionada com a penalidade no alto de infração 1 de 2016, em períodos muito próximos. Então, em relação à não conformidade 1, ela diz respeito à divergência entre os indicadores de continuidade coletivos informados da ANEL e os calculados pela fiscalização. E ela foi enquadrada no artigo 6º, inciso 1, que é uma multa do grupo 3. O valor original da multa foi de R$ 22.596.567,35. Para essa não conformidade, a Conselhador admite que no documento da fiscalização identificou divergências em alguns valores dos indicadores de continuidade coletivos constantes da base de dados da ANEL, mas alegou que já fez as devidas correções dos valores dos indicadores coletivos calculados, com base na relação de todas as interrupções programadas e não programadas no ano de 2014, tendo a época repassada a CESP tais dados já devidamente corrigidos. Embora reconheça a irregularidade apontada, a Eletropaulo também sustenta que o valor da multa foi desproporcional, ferindo o princípio da razoabilidade. Alega que a abrangência deveria ser calculada pela diferença percentual entre os valores dos indicadores globais anuais, o que totalizaria apenas 7,47%, e o valor adotado para a condicionante gravidade difere, e que o valor adotado para a condicionante gravidade difere de outros processos similares instruídos pela CESP. A agência estadual em sede de reconsideração manteve sua decisão, afirmando que a metodologia que recompostou os indicadores globais da Eletropaulo, a partir da origem dos dados, ou seja, das interrupções, é um procedimento condizente com os conceitos envolvidos. Então, abordando aqui especificamente a questão da sustentação oral do representante da Eletropaulo, a CESP manteve a dosimetria aplicada à condicionante abrangência, sob a argumentação de que a comparação entre os indicadores globais anuais, para uma empresa do poste Eletropaulo com 138 conjuntos, não é a forma mais eficaz de apresentar distorções, pois os indicadores globais são índices médios, e dessa forma os valores extremos podem ser atenuados ou até anulados. E referente à condicionante gravidade, a agência estadual adotou para o estado de 50%, pelo fato de a Eletropaulo tinha ciência dos desvios, que motivaram a não conformidade, pelas distorções já verificadas em anos anteriores, e pela elevada divergência dos percentuais em alguns conjuntos. Esclarece a SFE sobre o fato que o cálculo dos indicadores globais da EQFEC, por meio das interrupções de energia ou dos indicadores individuais de EQFIC, deve sempre resultar em valores idênticos, uma vez que os indicadores individuais também são calculados por meio dessas mesmas interrupções. Assim, a SFE concorda com o entendimento da CESP, e que a abrangência da penalidade deve ser defenda levando em consideração os indicadores coletivos mensais de cada conjunto das unidades consumidoras. Entretanto, observa a SFE que a SESP calcula a abrangência pela razão entre as quantidades de conjuntos com divergência superior a 5% dos valores de EQFEC, que foram 696 conjuntos, e a quantidade de valores possíveis, 1.656, 138 conjuntos multiplicados por 12. Embora não esteja correto, esse procedimento não captura de forma precisa a quantidade de indicadores com erros significativos, uma vez que contabilize da mesma forma os conjuntos com um ou dois indicadores com erro, DEC ou FEC. Nesse sentido, concordo com a retificação sugerida pela SFE, com a mesma metodologia aplicada ao autodiflação 1 de 2016, foi esse referenciado pelo procurador, para considerar a quantidade de indicadores de DEC ou FEC nos conjuntos com divergência superior a 5%, assim, a abrangência pode ser calculada a partir de 487 valores de DEC, com desvio superior a 5%, de um total de 1.656 e 138 conjuntos multiplicados por 12, e diz 593 valores de FEC, com desvio superior a 5%, e de um total também de 1.656. Resulta em uma abrangência de 32,61%. Quanto à condicionante de gravidade, verifica-se que a ponderação adotada pela SESP está coerente com a inflação constatada pela fiscalização. Por fim, a SFE e a Procuradoria sugerem a retificação do condicionante de vantagem oferida para zero, ou entender não comprovada a vantagem da distribuidora nesse caso. O percentual utilizado pela agência estadual foi de 5%. Todavia, o entendimento da SESP é coerente com a natureza da citada não conformidade, já que o cálculo incorreto dos indicadores de continuidade representa efetivo benefício. E aqui vale a pena ponderar que esse também é o entendimento do Procurador-Geral. Na hora que ele aprova o despacho do parecer, ele faz essa ressalva. A gente também adotou esse mesmo entendimento no auto de infração 1 de 2016. Concluo o importante por acatar parcialmente as alegações apresentadas pela concessionária, a razão pela qual a dosimetria aplicada na conformidade 1 deve ser parcialmente revista. Então, ela passa para um valor de R$ 17,5 milhões, frente a um valor original de R$ 22,5 milhões. Em relação à não conformidade 2, ela trata de não dispor do histórico de alterações realizadas pela pós-operação no banco de dados de interrupções. Ela foi enquadrada no artigo 5º, inciso 4º, multa do grupo 2. O valor da multa foi de R$ 1,568,000. Para não conformidade a licença 2, a concessionária alegou que o regulamento não proíba a sobreposição de informações em razão de alterações do banco de dados de interrupções e que o artigo 17 da Resolução Normativa 395, invocado pela fiscalização, refere-se à obrigação de manter apenas o resultado final dos registros e que a SESP poderia auditar os indicadores por meio alternativo, entre os registros de reclamações, o cadastro de rida elétrica, o sistema de supervisão, em documentos físicos e gravações. A SESP argumentou que houve falha no procedimento da modificação das ocorrências para os distribuidores, uma vez que os dados ordinais foram sobrescritos, o que impossibilitou o rastreamento das motivações às alterações de dados realizadas pela pós-operação. Assim, criou-se uma lacuna de informação que fez com que o processo de transformação de dados em indicadores não fosse completamente auditável. Assim, a Agência Estadual, em sede de reconsideração, manteve a sua decisão, alterando apenas a dosimetria para condicionante reincidência em razão da retificação do período de referência para indicar repetição de falta de igual natureza. Por sua vez, a SESP ressaltou que, embora o regulamento não dispõe sobre a necessidade de manter os registros de alterações ou interrupções, a ausência de tais registros impede a realização da auditoria completa dos dados pela fiscalização, tendo em vista que tais informações são essenciais para verificar a aderência regulatória dos procedimentos de cálculo dos indicadores a partir do registro das interrupções de energia. Ademais, se alicentou a SFE, que nem sempre é possível resgatar as informações originais das interrupções por meios alternativos. E mesmo que isso fosse possível, demandaria muito esforço para obtê-las, o que prejudicaria a fiscalização. Atentos que nem a distribuidora obteve tais dados, quanto mais a fiscalização, ter que conseguir tais informações por um período reduzido, de uma semana, que foi o período da ação fiscalizadora. É importante questionar a necessidade da concessionária manter em seus registros as alterações e as interrupções. Afinal, tais dados são fundamentais para a realização da auditoria completa dos dados. Por isso, mesmo que a legislação setorial não prescreva expressamente que um dos seus positivos obrigação de que a explora mantém os seus arquivos tais alterações, é imperioso que a concessionária assim o faça, a fim de que a falta desses dados não venha prejudicar a realização da auditoria, como aqui relatado, configurando assim o não cumprimento do artigo 17, que determina que os indicadores de qualidade e de energia elétrica sejam apurados por meio de procedimentos auditáveis. Então, estaria implícito nesse outro texto da norma. A infração foi corretamente tipificada na resolução 63, a 2.6 utilizada está adequada e foi satisfatoriamente justificada. Entretanto, conforme disposto no voto que com substância de espaço 1.654, sobre alto de inflação 1, também de minha relatoria, deve-se considerar o abandamento do valor da multa aqui imposta, uma vez que a fiscalização dos indicadores de 2014 hora recorrido ocorreu pouco meses após a fiscalização dos indicadores de 2013, sendo assim, inclusive, objeto da determinação DT02. E conforme o despacho 284, ressalto-se que não se trata de dupla punição, pelo mesmo fato, prática vedada pelo ordenamento jurídico, em ambos os casos, a distribuidora não mantinha o histórico das alterações realizadas nos bancos, as interrupções, mas foram feitos em intervalos de tempo diferente. Então, portanto, acatando aqui uma recomendação também da Procuradoria, para não conformidade 4, eu proponho que seja colocado um abrandamento de 50% nessa penalidade. Então, mantenha a dosimetria, o histórico dela, porque se fosse a primeira penalidade, seria assim que seria feito. Mas, considerando o pequeno intervalo de tempo, aí a gente faz um abrandamento aqui, ad hoc, de 50%. A não conformidade 3, como foi dito, ela tinha um valor de R$ 193 mil, mas ela estaria contida pela não conformidade 4. Esse é o entendimento da SFI e da Procuradoria, nós acompanhamos, então a não conformidade NC3 fica cancelada. E a não conformidade 4, ela teria um valor de R$ 7.163.000,00 originais, e ela diz respeito a expurgar indevidamente os indicadores de continuidade e interrupções classificadas como situação de emergência. Para a não conformidade NC4, a Constitucionária apresentou as seguintes alegações por meio do recurso interposto. De acordo com o item 2.220, Módulo 1 do Prodiste, e levando em consideração o artigo 393 do Código Civil, deveriam ser consideradas interrupções de situação de emergência aquelas motivadas por fato necessário, cujos efeitos a Constitucionária não poderia evitar ou impedir, caso for tudo de força maior e comprovados documentalmente. Ao estabelecer um critério de corte baseado apenas na classificação genérica dos fatos geradores das interrupções, a SESP não atenderia ao princípio da motivação, que deveria ser clara para propiciar a ampla defesa. Assim, as situações precisariam ser analisadas caso a caso, não de forma genérica. E que a regulamentação vigente não estabelece quais documentos devem ser apresentados pela distribuidora para um expurgo em situação de emergência que seja considerado devido. Ademais, a Eletropaulo teria a documentação necessária para caracterizar as interrupções como ocorridas na situação de emergência. Em manifestação complementar, a Eletropaulo solicita ainda a redução da osimetria da abrangência para 16,02, considerando também a sobreposição de interrupções elegíveis para o critério de ecrítico e o reconhecimento de que houve eventos de relevante complexidade no ano de 2014 que seriam elegíveis para o expurgo na situação de emergência. A SESP argumentou que analisou os fatos geradores das interrupções, mas principalmente as evidências de impedimento da atuação da Eletropaulo em agir corretivamente para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica. Assim, a agência estadual em sede de consideração manteve a sua decisão, alterando apenas a dosimetria para condicionante e a incidência, em razão da retificação do período de referência. Sobre o item 1, nota-se que a agência estadual efetou a análise de interrupções expurgadas, levando em considerações os casos cujos efeitos a concessionária não poderia evitar ou impedir. E quanto a esse item, analisado pela SESP, está correto e segue o entendimento da SFE. Sobre o item 3, esclarece a SFE, que para que pudesse servir como comparação de situação de emergência, a documentação apresentada deveria informar os detalhes da interrupção de emergência, a identificação dos locais atingidos, devendo claramente evidenciar a existência de interrupção, por caso o futuro de força maior, sendo suficientemente impactante para justificar a interrupção da prestação de serviços de distribuição de energia elétrica, o que não aconteceu nos casos apresentados pelo distribuidor. Ressalto-se que tais eventos que configuram como ocasionais e inerentes ao negócio do distribuidor. Assim, verifica-se nos autos que a recorrente não conseguiu comprovar que elas se enquadrariam como situação de emergência. Para essa não conformidade, a SFE sugere retificação no condicionante de vantagem oferida. Esse também foi o entendimento do parecerista, da procuradoria. Não é o entendimento dessa relatoria nem do procurador geral. Então, aqui a gente entende que tem que ser mantido. Mas, da mesma forma, a gente entende que deve ocorrer aquele redutor de 50%, porque isso também estava previsto no alto de inflação 1 de 2016, que faz a referência ao período anterior, e também numa determinação. Então, aqui a gente aplica o mesmo redutor proposto para a NC2. Então, a multa sai de 7 milhões para 3 milhões e 500. Então, pelo exposto, decido por dar provimento parcial, recurso administrativo interposto pelo Eletropaulo, em face ao alto de inflação 14 de 2015, para cancelar a não conformidade 3, manter a determinação 1, e retificar a dosimetria adotada para as não conformidades NC1, NC2 e NC4, a fim de reduzir a multa de 31 milhões e 500 para 21 milhões e 898. A tabela 2 traz a nova dosimetria. Então, pelo exposto e considerando que, quando os processos 48.500.0014.10 de 2016, de 39, eu volto por conhecer do recurso administrativo interposto pelo Eletropaulo, em face ao alto de inflação 14 de 2015, lavrado pela ACESP, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos expulsos e interrupções em 2014, para no mérito da aliparcial provimento, no sentido de reduzir a penalidade de multa para 21.898.140,25 reais, referente à revisão dosimetria das não conformidades NC1, NC3, NC2 e NC4. É o voto. Em discussão. Em votação. Volto com o relator. No presente processo, eu declaro-me impedido de proferir voto e também discutir, em razão de ter, sob minha gestão, a SFA época, ter assinado a nota técnica 138 de 2017, de 25 de outubro de 2017, com fulcro no artigo 11 da norma de organização 01 da ANEL, aprovada pela resolução 273 de julho de 2017. Eu também voto com o relator. E aí, então, é claro que, com os comentários com impedimento do diretor Sandoval, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, em face do autoinflação 14, 2015, a SESP, SFE, lavrado por aquela agência, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da fiscalização dos expurgos e interrupções em 2014, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de reduzir a penalidade de multa para o valor de R$ 21.898.140,25, referente à revisão, então, da dosimetria das não conformidades NC 1, 2, 3 e 4, a ser recolhida conforme a legislação, a multa a ser recolhida. Próximo item.